Olá amigos do canal, tudo bem com vocês? Então, chegamos aqui no próximo dia 24 do 9 agora, na próxima sexta-feira, né? Vamos ter outro leilão da Engepron, quer dizer, da Marinha, tá? E tem diversas oportunidades, mas vamos falar sobre as Kombis em particular. É um vídeo um pouco rápido, vamos lá, tem vários lotes. O primeiro lote é o 003, que se refere a uma Kombi. Vamos dar uma olhada, tem poucas fotos, mas vamos ver. Olha lá, tá faltando os faróis, enfim, retrovisor já vi que tá faltando. Vamos ver a próxima foto, tá sem motor, é um grande problema, meus amigos. Sem motor, já tem bastante coisa pra fazer, tá bem depreciada. A foto da frente, ela é flex, motor de Fox, vai ter que comprar um motor com nota fiscal, mas vamos ver o que fala sobre ela. Uma viatura Kombi, álcool, gasolina e flex, a placa dela 2013, 2013. Lance atual tá em 6 mil e o lance foi 6 mil inicial, então ninguém deu o lance ainda. Esse veículo, meus amigos, a FIP dele bate mais de 30 mil reais, tá? De repente, analisando, é uma boa opção. Vamos lá. Lote, esqueci até de ver o número, lote 005. É uma Kombi. A frente dela tá bem alinhada, hein, meus amigos. Uma Kombi. Pelos retrovisores é picape. É, acertei. Carroceria dela, não tá tão ruim assim. Está sem o motor, mas só que essa aí é motor a ar, né, o motor mais barato. Consegue comprar com nota fiscal aí, pô. Mil, mil e quinhentos reais, consegue comprar o motor. Não sei se tá faltando mais peças, né. Enfim. Vamos lá, outra foto da carroceria. Carroceria. Não sei se está aberto ou se está faltando a lateral direita e a traseira da Kombi também. Não sei se está faltando a carroceria. Mas uma dica, se você for pegar, meus amigos, é a carroceria da Bongo. Aquela carroceria de ferro da Bongo. Cabe certinho na Kombi, tá. De repente, uma opção. Já vi vendendo por mil e quinhentos reais também. Então, só aí. Carroceria e motor. A gente já bota três mil reais. Voltou pra foto inicial, na frente, né. Deixa eu fechar aqui. Vamos ler sobre ela. Uma viatura Kombi, gasolina. Ano 99, 2000. Passa de vinte mil, hein, meus amigos. Passa de vinte mil. Está na base de abastecimento da Marinha, no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil ali. Lance atual está em oito e cem e o lance inicial foi sete e quinhentos. Tá. Se algum de vocês arrematar uma das duas Kombis, eu, se conseguir uma situação aí, eu vou estar brigando por essa picape aí. Tá ok, meus amigos? Espero terem gostado do vídeo. Bons negócios. Vou deixar o link aí. Em algum momento do vídeo vai ficar o link aí. Cuidado com sites falsos de leilão. Tá? E boa sorte e bons negócios pra todos nós. E fiquem com Deus. Que Deus possa abençoar todos nós. E se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.